A Polícia Judiciária Civil de Confresa cumpriu um mandado de prisão contra Alexandre Neves Padilha. O criminoso era foragido da Operação Grão de Areia, deflagrada em 28 de julho de 2022, que já prendeu cerca de 32 pessoas que atuavam no desvio e adulteração de cargas na região sul de Mato Grosso. Essa prisão foi realizada no sábado, na madrugada do sábado, em uma boate aqui da cidade de Confresa. Há alguns dias nós tínhamos informações em conjunto com o Núcleo de Inteligência aqui da nossa regional, o Núcleo de Inteligência de Rondonópolis e o GAECO de Rondonópolis. Nós tivemos informações que na região estaria pousando ou passando pela região um dos foragidos da Operação Grão de Areia. Uma operação que se deu lá em Rondonópolis, em que visava o combate a uma organização criminosa que adulterava cargas, e dentre outros crimes. E nós começamos o monitoramento, a troca de informações entre inteligências. E no momento oportuno nós localizamos o indivíduo numa boate aqui da cidade de Confresa e efetuamos a prisão. É mais um desdobramento da Operação Amon, é válido salientar, né? Essa é uma operação que a gente toca, essa operação, desde 2022. E nós já estamos na segunda fase e já vamos aí com o segundo foragido esse ano, né? O indivíduo, ele tinha uma importância considerável, né? No cenário criminoso, no contexto dessa organização criminosa. E com o trabalho de inteligência e de troca de informações entre esses diversos órgãos policiais, a gente conseguiu lograr esse e efetuar a captura. A quadrilha chegava a lucrar cerca de 100 mil reais por carga adulterada, onde a soja ou o farelo de soja eram misturados à areia. Em apenas três meses de atuação, os criminosos chegaram a desviar 9 mil toneladas de soja e farelo de soja, com valor estimado de 22 milhões de reais. Como os lucros das ações criminosas eram altos, os integrantes da quadrilha tinham dinheiro para ostentar. Ele, aqui na cidade de Confresa, ele sempre frequentava os melhores locais, né? Sempre com bastante disposição para pagar as contas, sempre rodeado de pessoas, né? E sempre frequentando locais de valor considerável, né? Não foi diferente que a gente encontrou ele numa boata que tem, vamos dizer assim, uma das mais conceituais da cidade. Então, devido ao monitoramento, a gente conseguiu localizar ali nesse dia e lograr isso nessa captura.